Bela, como pode ser tão bela E tudo aponta pra ela Sempre chamando minha atenção Brincando com meu coração Folhas caem nessa estação Lidando com a situação De um jeito ou de outro é o final Em busca de um bom final Sei que não é imaginação Me acostumei com a solidão E eu ainda não sei o que fazer Vem cá e me dá seu amor Perco toda minha razão Mas eu não quero mais te perder Por isso eu sei que quando eu te vejo Vem cá e me dá seu amor Perco toda minha razão Mas eu não quero mais te perder Por isso eu sei que quando eu te vejo Eu não quero mais te perder Não diz que não Sente-me à volta Ali que eu sou Nesses corações Vou usar Que me cobram Pra imaginar o universo que só você tá Nessa minha imaginação Uau Nós já falamos de convicção Uau E somente de uma coisa eu tenho certeza Acima de tudo estar com você Falou que não quer mais ir embora Não sei qual é que são Como veias da mão Deixam todo o amor passar Encontro em você meu lugar Então me diz o que é que eu faço agora Não quero te ser mal De como amar não Sei que o tempo vai consertar Com certeza quando eu te olhar Estrela se alinhou Sentou-me sozinha Nem esconde o caminho Onde eu possa me priorizar Suas pombas tinham Doses de cafeína Pra me manta acordando E pro meu coração acelerar Semeter de puede ser Disse de cafeína Pra me manta acordando Se inscreva no canal e se inscreva no canal.